Calorosas saudações, e apesar do país continuar extremamente falido, é preciso relembrar que há coisas na vida que não têm preço. O companheirismo, a amizade, o amor, e meter like neste vídeo, que ainda é de borla. Portanto, meus amigos, podem meter like no vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores. Já lá estamos, muito, mas mesmo muito perto. Partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas vocês já sabem. E relembro que, para quem quiser combater um bocado, não a falência deste país, mas as gordurinhas da Páscoa, podem utilizar o código Sousa10 na Prozis, não é? Segundo link na descrição, clicam no link Sousa10, código, para 10% de desconto em variedíssimos produtos, alimentação, produtos para a casa, muita coisa. Bom, sem mais demoras, vamos ouvir Marques Mendes a falar sobre a situação económica do país e, curiosamente, com bastante razão. Vamos ouvir. Este governo herda um excedente bem diferente daquele herdado por Páscoa Escolha em 2011. Uma situação muito diferente. Sim, sim, sim. Isto é um excedente. Isto é o maior de sempre, ou pelo menos de toda a nossa democracia, ultrapassa de longe aquele de Mário Sender. Primeiro, é uma boa notícia para o país. Boa notícia para o país. Há, claro, que algumas pessoas dizem, ah, então agora já somos um país rico. Rui Ri fez há dias um tweet muito oportuno a esse respeito, que é dizer, isto é mais ou menos como uma família que chega ao final do ano e tem mais 3 mil euros. Mas tem uma dívida de 250 ou 260 mil euros. Portanto, ficou ligeiramente mais pobre, não ficou mais rico. Na verdade, ficou menos pobre e mais rico, mas sim. Ou seja, o que é que se passa? Mediaticamente está a tornar-se notícia que Portugal agora tem um grande excedente orçamental e, como tal esse excedente orçamental, muda a figuração daquilo que é a despesa pública a nível estatal. E não é verdade. Quando ouvirmos nas notícias a dizer, ah, porque agora temos um excedente orçamental enorme, não é bem assim. Normalmente os valores orçamentais do saldo orçamental não são assim tão grandes em percentagem do PIB. Porque se formos a ver, normalmente o valor saudável de um déficit orçamental, ou seja, em perda, entre aspas, em despesa, é 3% do nosso PIB. Nós agora não estamos em déficit. Curiosamente até estamos em lucro. Não é lucro, é superávit. Portanto, estamos num período superavitário de 3,2 mil milhões de euros. À volta disso que é mais ou menos 1% do PIB, ou seja, uma TAP. E isto é bom. Atenção, não me interpretem mal. Agora, como eu disse aqui agora, em termos exemplificativos, é uma TAP. Uma TAP não chega para pagar uma TAP por si só ou mais, professores, polícias, incentivos ao investimento direto estrangeiro. Portanto, é preciso cautela. Isto é claramente narrativa do Partido Socialista, para começar a narrativa posterior a dizer, bom, estão a ver? Havia muito dinheiro, que não há, e eles não fizeram nada. Não houve investimento público. Mas enfim, continuando. Portanto, isto é uma boa notícia para o país. Quem tem uma grande dívida, precisa de ir abatendo à dívida. Segundo, é uma grande notícia para Fernando Medina. Ele agora que vai deixar de ser ministro, importa recordar, quando ele assumiu funções, quase toda a gente dizia que ele era uma péssima escolha. Certo. E ainda por cima vinha de uma derrota eleitoral. Eu não achei isso e agora devo dizer que ele sai em alta e merece aqui uma saudação. Talvez o ministro mais marcante deste governo. Atenção que aqui concordo que é bem, porque temos que ser justos também. A Fernando Medina, o contexto às vezes é erradicado da própria história, mas Fernando Medina vai ficar para a história como dos ministros das Finanças, que conseguiu reduzir mais, em termos percentuais, a dívida pública portuguesa. Ele reduziu quase de 135% para 90 e tal por cento do PIB, que é o que temos agora. Agora importa perceber uma coisa, que é qual foi o contexto para Fernando Medina conseguir fazer esta redução. É porque o Fernando Medina é assim tão bom quanto isso? Não. Fernando Medina consegue esta redução em termos de percentagem do PIB, porque em termos absolutos a dívida até aumentou, em percentagem do PIB é que diminuiu, porque devido à inflação, o PIB nacional incrementou tanto, mas tanto, que depois a porcentagem de dívida ou a dívida anterior, que já estava ao preço da inflação passada, não aumentou consoante aquilo que foi o aumento do PIB, ou seja, o PIB aumentou no nível superior àquilo que foi o aumento da dívida, porque em termos absolutos essa mesma dívida também aumentou. Por isso é que em percentagem, em relação ao PIB, ela diminuiu. Portanto, é preciso contextualizar aqui, só para não fazermos aqui uma espécie de Ronaldo Júnior das Finanças de Fernando Medina, que não é de todo verdade. Portanto, atenção. Depois, para Miranda Sarmento, que é o seu sucessor, eu acho que é simultaneamente uma notícia boa e menos boa. Boa porque, evidentemente, vai ter alguma folga no futuro. Menos boa por causa daquilo que eu dizia há bocadinho e agora estou-me a repetir. Porque gera a ilusão de que há dinheiro para tudo, que se pode gastar à grande e à francesa. Isto, se não baixar expectativas, temos aí um problema. Agora, explicando às pessoas rapidamente, porque tenho visto algumas pessoas a falar do excedente, como se houver um mielheiro, e agora chega lá o novo governo e vai gastar aquele dinheiro. Vejamos rapidamente, porque a lei diz para que é que serve o excedente. Para que é que não serve, em primeiro lugar... Antes de continuar, se está ali um erro, estou aqui a olhar, o excedente não é de 32 mil milhões de euros. É de 3.2 mil milhões. Eu creio que eles se enganaram, mas pronto. Se houvesse um excedente de 32 mil milhões de euros, isso era quase metade do empréstimo que tivemos da Troika em 2011. Nós tivemos um empréstimo de 75 mil milhões, não estava muito longe da metade. Mas não é. O excedente é só 3 mil milhões de euros, que eu volto a frisar, é só uma tapa. Só entre aspas é muito dinheiro, mas em termos de manujamento e gestão pública não é assim tanto. É apenas 1% do PIB português. Excelente. Não serve para pagar a despesa pública. Por exemplo, professores, médicos, polícias, militares, tudo isso não serve para nada disso, que a cada passo se fala. A despesa de 2024 tem que ser coberta pela receita de 2024 e o excedente é do ano passado, não é deste ano. Portanto, nem é possível por um lado, nem por outro. Então para que é que serve o excedente? Para que é que serve? Explicando às pessoas, serve apenas e só para amortizar dívida pública. Está na lei, o artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental. Que foi o que foi feito também por parte de Fernando Medina agora nos últimos anos e também foi feito, atenção, porque é raro os países genericamente terem superávit, terem excedente orçamental como nós estamos agora. Eu creio que desde que entrámos para a União Europeia só tivemos em 2019 com Mário Centeno e agora em 2023 com Fernando Medina. Foram as únicas alturas em que existiu excedente orçamental. Com Mário Centeno, devido principalmente ao desinvestimento público que existiu, eu recordo que em termos de porcentagem do PIB o investimento público dos primeiros 4 anos da gerengonça foi inferior ao investimento público com passos coelho com a troca que há metida no país e este agora, enfim. E há um promenor importante, é que os países normalmente não têm superávit, ok? Os países normalmente regem um controle dívida, o Sócrates dizia uma frase que ficou popularizada de a dívida não se paga, a dívida gera-se. Embora estejamos a falar de déficit orçamental, mas é só para se compreender. E aqui é um bocado a mesma coisa, o déficit orçamental não deve estar superior a 3% do PIB. Neste momento nós nem déficit temos, temos excedente e o excedente está a 1% e a dívida pública é muito elevada. A dívida pública neste momento está a 90 e tal por cento do PIB, 95%, 96% à volta desses números. E o que é que acontece? O 1% do excedente orçamental é utilizado para amortizar a dívida pública. Percebem? Portanto, o excedente vai ser canalizado para pagar a dívida que nós já tínhamos anteriormente. Portanto, não há muito dinheiro. Nós temos agora um bocado mais de dinheiro para ajudar a pagar as grandes dívidas superiores ao dinheiro que temos agora. Portanto, continuamos falidos, só um bocadinho menos. Ou seja, permite que a dívida pública seja mais baixa, logo pagam-se menos juros, logo há mais margem nos orçamentos futuros. Mas é só para reduzir dívida pública. Exemplificando até, fiz um quadro só para exemplificar. Antes do excedente, a nossa dívida pública em valores absolutos estava em 263 mil milhões de euros. Reduzindo, fica em 259,9%. Portanto, isto permite uma redução de 1% na dívida pública. Numa palavra, o excedente não é um bielheiro. E é de 3,2 mil milhões, não de 32 mil milhões, como estava ali há pouco. Ou seja, o que o Marcos Mendes aqui está a fazer é um exercício de redução. Ele está só a retirar o excedente, imaginando que todo o excedente orçamental que nós temos, o 1,8% do PIB, os 3,2 mil milhões, vão para aqui. Basicamente, nós ainda continuamos por pagar 259 mil milhões de euros. O PIB português é à volta disto, mais ou menos. Portanto, ainda temos quase 100% do nosso PIB para pagar. Continuamos praticamente na mesma. Vejam isto, em termos de processo de emagrecimento, há um indivíduo que pesa 150 quilos e perde 1% do seu peso. É exatamente a mesma coisa. Está mais magro, certo, mas continua com um grande peso. Portanto, é exatamente a nossa situação económica comparada em termos de situação de massa corporal. Fica feita a correção. Exatamente, é, exatamente. O excedente... 3,2 mil milhões. 3,2 mil milhões. Portanto, numa palavra, o excedente não é para pagar novas despesas. Sim. É para abater a dívida. É nesse plano que interessa a todos nós. Portanto, eu já tinha alertado para isto também. Enfim, tirando ali a parte do Fernando de Ninen, que ele diz que foi um grande ministro, não, teve a ajuda desta quase hiperinflação que tivemos durante os últimos dois anos, devido ao excesso de impressão de moeda do Banco Central Europeu. Amando o mesmo, mas enfim, é o que é. Mas, na questão do excedente orçamental e passar a imagem que há muito dinheiro, não há muito dinheiro. Não há muito dinheiro. Portanto, eu acho que esta narrativa tem mesmo que acabar. E mesmo a própria questão da aplicabilidade dos fundos do PRR, é preciso compreender que isso não vem propriamente a fundo perdido. Essa impressão de moeda que foi gerada a nível europeu e supranacional, teve que ser paga de alguma forma e está a ser paga de alguma forma em forma de inflação. A realidade é essa. Enfim, porque ninguém dá almoços grátis. Enquanto as pessoas não perceberem isto, vamos continuar com a ladinha de basta imprimir mais dinheiro e a riqueza vai-se embora. Para quem tiver curiosidade, vejam o caso do Zimbábue em 2007. Muito giro. Enfim, em termos exemplificativos. E vão perceber o que é que eu estou a dizer. Muito giro, não no sentido em que houve coisas positivas. Aquilo, por acaso, foi muito feio em termos financeiros, mas é só no sentido de compreenderem o quão mau isto é. Mas bom, meus amigos, este foi o vídeo. Já agora quero relembrar que podem usar o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Está no segundo link da descrição. E uma nota cultural aqui para terminar o vídeo. O meu caro amigo e deputado do Chega, Bruno Nunes, vai lançar um livro. Ele já está em pré-venda, em resiste.pt. Eu vou deixar aí o link na descrição ou no comentário afixado. E, portanto, quem o quiser adquirir, pode ir a esse mesmo link e adquiri-lo em pré-venda. Portanto, está aí a nota. Quem quiser, já sabe. Meus amigos, este foi o vídeo. Metam like no mesmo. Subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores. Já não falta tudo. Falta muito pouco. E partilhem também nas vossas redes sociais e afins. Muito obrigado a todos. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.